Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro da Tenório de Negócios e hoje vou fazer uma resenha sobre o livro Adeus e Aposentadoria, do Gustavo Cerbasi. Vou começar falando de três tópicos que eu achei super interessante dentro do livro todo, que não é o principal, mas que me despertou mais atenção. Antes de ir para o assunto do vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e no final dele deixar seu joinha, caso goste do assunto desse vídeo. Os três temas, o que são? Ele fala que você tem que seguir esses três, que são... Seguir não, né? O que ele sugere fazer, que é alavancar sua carreira, que ele fala, ele dá até umas faixas etárias aí, dos 20 aos 30 anos, ao período que você vai trabalhar muito, você vai dar muito de você, e vai ganhar nada por isso. É o período dessa época que você vai ganhar praticamente mixaria, usando esse termo assim, muito, muito pouco. Dos 30 aos 40 anos, é quando vai começar a alavancar sua carreira, vai começar a ter reconhecimento e muitas propostas de trabalho. Isso é um trabalho tradicional, cartilha registrada, CLT. Aí quando ele fala também, sugere você começar a pensar e empreender. Porque para você poder ter uma segunda fonte de renda, quando chegar na sua aposentadoria, já chegou lá. E a outra ele fala, aí é quando você vai começar a investir, que são essas três ordens que eu estava falando, né? Carreira, de forma tradicional, empreender e depois investir. Porque ele coloca essa ordem de investir por último, que ele fala que acredita que você empreender vai alavancar mais dos seus ganhos do que você começar a investir diretamente. Lógico que saindo um pouco do contexto que ele coloca no livro, quer dizer, saindo ou acrescentando aqui, afinal aqui é uma resenha que eu estou fazendo. Logicamente você pode fazer os dois ao mesmo tempo, mas até tendo um foco mais para o empreendedorismo, que claro, vai trazer mais resultados. E até investir mais no seu empreendimento. E ele também destaca uma coisa interessante, que às vezes a gente fala de empreender, você acha que empreender tem que ser da forma tradicional, né? Que é ter um negócio grande, que é ter vários funcionários, só que só isso é empreender, o resto não é. Ela até fala de você ser consultor. Às vezes na hora que você trabalha, você é um analista de processo, pode começar da consultoria de processos, uma analista da qualidade, da consultoria de qualidade, engenharia, advogado. Então, tem várias formas de você empreender de forma autônoma, seja qualquer área que você atue. Então ele fala que essa é uma possibilidade. E aí você trabalhar, ele fala várias formas também de você trabalhar com isso, de começar em paralelo com o seu emprego, né? Porque toda carreira ela tem um crescente, né? Ela vai crescer e depois ela vai declinar. Se você der sorte, você pode ficar estável e torcer para não ser mandado embora e... Quando você é queda ali, bruto, bruto no seu salário, você não tem nenhuma outra renda, né? Ainda mais quando você vai ficando perto de se aposentar, entre 50 e 60 anos ou um pouco mais, Quando isso corre mais o risco de você ter queda salarial, né? Porque vão entrar em pessoas mais jovens, Que vai chegar naquela faixa de 30 anos, Que dá muito e recebe pouco, Vão aprender com essas pessoas, E entre, sei lá, Entrando nos seus 30 ali, vão estar subindo esses poços, Ainda provavelmente com o salário bem menor do que já tem mais de 45 anos, 50 ali. Então, por isso que ele sugere também o empreendedorismo aí como opção de você ter seus ganhos, né? Aí ele dá a sugestão de empreender de várias faixas etárias, Dando vários exemplos de como você empreender naquela faixa etária, Para não depender exclusivamente da aposentadoria, né? Inclusive ele fala, se você for autônomo, né? Já não tem essa parte de carreira, já está direto no empreendedorismo, Ele até acha, sim, interessante você contribuir para o INSS, Mas só para ter o básico. Eu acredito que é uma estratégia de mais uma fonte de renda, né? E você construir outros ali como previdência privada, Ou, e também uma carteira de investimentos, Que vai te dar frutos para você ter rendimentos, né? Ter formas de ganhos na sua aposentadoria, E poder desfrutar melhor. Ele fala que você contribuir para o valor que seja acima do... Você recebeu o salário base ali, O salário mínimo ali na INSS, Não é muito vantajoso. Então, eu deixo essa opção aí, Depois, se quiser, vou só fazer um vídeo detalhando o porquê, Porque também eu concordo muito. Ele até me deu uma visão diferente, Porque eu achava que não era interessante de forma alguma, Se contribuir para o INSS, Mas pensando por esse fato aí de investimento, Mas alguma opção, ou seja, né? A diversificação da carteira, Ainda mais pensando em aposentadoria, É bastante interessante. Essa forma, essa análise que ele fez, É muito interessante aqui. Um ao outro também, Ele fala bastante de previdência privada, Que algumas empresas, Mais na época, Eu mesmo nunca conheci. Elas oferecem, Ele fala para você aproveitar também, Dessas oportunidades de previdência privada, Que algumas empresas oferecem, Porque nela também, Vai te ajudar a alavancar, Você ter mais uma forma de... De desofreir na aposentadoria, Para não ficar dependendo do salário mínimo, Só do salário mínimo, E de parêntes, Porque, Vendo até hoje em dia, Comparando o que está acontecendo hoje, O salário mínimo, Se você pagar aluguel, Tiver que comprar, Pagar água, luz, Comprar comida, Já foi o dinheiro, Praticamente acabou. Então, por isso que ele fala, E insiste nessas outras formas, E para quem já está, Para se aposentar, Ou até aposentado, O que ele sugere, No início da aposentadoria, Ele sugere também, Formas de empreender, Ele dá até um exemplo no livro, Ele dá até um exemplo no livro, De você, A pessoa provavelmente nessa idade, Já tem a casa quitada, Você vender a casa quitada, Você passa a morar de aluguel, Mas qual é a estratégia? Você pegar esse dinheiro, Da casa que você vendeu, E investir em um terreno, Que você possa construir, Várias casas germinadas, E aquelas casas você vai vender, Você vai construir, E você vai vender elas, E ele dá, O exemplo de você fazer, Mais duas, três vezes, E se você tiver amigos, De ter essa mesma fase, Você chama eles, Para poder, Fazer acordo com a empreiteira junto, Sejam individuais, Mas, Os dois acordarem junto, Nós dois, por exemplo, Nós dois, Queremos fazer isso, E isso, Queremos um bom preço, Fazer uma pesquisa de mercado, Com o volume de gente, Quanto mais gente, Mais um preço, Melhor eles vão fazer, Isso para tudo, Para poder, Construir essas casas, Tudo que for necessário, E também, Quase você tem algum problema, De saúde, Ele dá exemplos amplos, O outro que ele fala, Se tem algum problema de saúde, Ou for ter, Ou precisar viajar, Você também tem outros companheiros, Que possam monitorar, Que era obra para você, E, Ele, Ele estima, Que em dez anos, Você tem de volta, O que você vendeu a casa, Mais os lucros, Que você pode, Comcar em outros tipos, De investimento, Que possa ajudar a rendimento, Fora as casas, De nada, Que você vendeu, Ou que você alugou, E você pode até também, Morar em algumas delas, Caso você queira, Ele dá esse exemplo, Nesse livro, A Desaposentadoria, Ele não dá nenhuma forma milagrosa, Para você se aposentar bem, O que ele faz, Que eu falei no começo, Em todos os livros deles, Ele te mostra, Sugestões, E ações, Que nós podemos fazer, Para, Chegar na, Nesse caso específico, Desaposentadoria, Com condições melhores, Para realmente, Aproveitar a aposentadoria, Não esperando, A vinda e tudo, Chegar na aposentadoria, E, Quando chega lá, Você não tem condições, Nenhuma de, Desfrutar ela, Então, Isso é interessante, Do livro dele, Essas sacadas, Que ele dá, Às vezes até óbvias, Mas a gente, Muitas vezes, Negligencia, E não faz nada disso, Então, Eu sugiro bastante, A leitura, Claro que eu trouxe, Uma resenha, Não falei, Toda sacada, Que eu tive, De lá, Ainda tem muito mais, Mas eu vou deixar o livro aqui, Muito, Denso, Muito grande, A gente pode começar mais, Também lá, No meu Instagram, Arroba, Tenores de Negócios, Tudo junto, E lá também, Eu fiz uma, Também, Um breve resumo, Das sacadas que eu tive do livro, Mas, De forma escrita, Em fone, Em prints, Se você já leu, E tiver algo mais, Para acrescentar, Pode deixar aqui nos comentários, Se tiver alguma dúvida, De alguma coisa que eu falei, Pode deixar nos comentários também, Que a gente conversa mais, Lembre-se, De se inscrever no canal, E curtir o vídeo, Caso você tenha gostado, E, Vou deixar também, Um ebook gratuito, De uma forma, Como você começar, A investir do zero, Uma pessoa, Grande amigo meu, O Fábio Gabriel, O Fábio Gabriel, Escreveu, Como ele começou, Há uns quatro anos atrás, E até onde ele chegou hoje, O patrimônio que ele tem, Qual foi o processo, Que ele atravessou, Inclusive, Erros, Acertos, Trabalhar por conta própria, Até hoje em dia, Na situação que ele está, O ebook é gratuito, Vou deixar aqui, Na descrição, Espero que gostem, Bastante do livro, Até a próxima, Obrigado, Tchau, Tchau,